Olá pessoal, meu nome é Elisândio, sou da comunidade São José, região 3 de Esmeraldas. Nesta música, quero falar um pouco do sofrimento que foi e está sendo para todos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Era um sonho, hoje é pó, Brumadinho que só Porque a Vale omitiu perigo, quanto sofrimento Foi rejeito sem dó, que arrastou Não só, quantas vidas tiradas, que dó Eu pescava no rio peixe pra comer Mas quantidade eu também vendia Era uma renda a mais pra mim e outras famílias Eu pescava no rio peixe pra comer Mas quantidade eu também vendia Lá eu sempre ia dormir na barraca Que trem bom, que vida O meu pai no caminhão Minha mãe no fogão Meus irmãos perderam suas vidas Foi uma tortura No restaurante almocei Na pousada eu dormi E a barragem rompeu Eu nem vi No rio para o pé Hoje eu não pesco mais Metais pesados O poluíram Mil metros a suas marchas Agora está cercada Está comprometida No rio para o pé Hoje eu não pesco mais Metais pesados Metais pesados O poluíram Não posso plantar Nem comer Os peixes É risco Para a minha vida Me disseram Porém Que eu viesse aqui Para pedir Que esta covardia Não esqueça Com o tempo Mas só posso rezar Para o juiz Condenar A vale apagar 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 Para a minha casa Eu não posso voltar Os gananciosos A destruíram Perdi tudo Que eu tinha E um bem maior Que era Minha família Cuidar de brumadinho E de todo atingido Senhora de Aparecida Não deixe que A lama Desça em mais cidades Destruir mais vidas Mesmo Muitas 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 Muitas